Oi Skeeter, vem gravar, hoje é dia de palpitão Não, não velho, calma, o Skeeter vai atrasar hoje Por que atrasar? Mano, ele tava dando entrevista lá pro Tadeu Schmidt Por que? Ah, não soube? Skeeter hoje pede música E aí Skeeter, beleza? Tá bem Skeeter? Você costume bem pra caramba no palpitão, né velho? Como é que foi lá com o Tadeu Schmidt? Foi bem, pedi o que som? Pedi, não lembro a música, só lembro... Bom, enfim, chaceta Família Palestrina, sim, Skeeter pede música no Fantástico Sejam bem-vindos a mais um programa dos Boca Palmeiras Terceira vez do Skeeter, é isso? Terceira vez do Skeeter E quem ganhou? Skeeter, manda o placar aí, como ficamos esse mês? Bom, tá ok Dom ganhou dessa vez, só que a grande verdade é Qual de nós três realmente nunca perdeu a brincadeira? O que importa é quem ganha Ah é? Eu tenho mais vitória Valeu, Thor tá Pera, pera, posso falar uma coisa de verdade? Pode Quantas vezes o seu irmão já se salvou E agora eu quero te dar um grande apelido De brother mesmo Tapetense Eu gosto muito de você Mas quantas vezes o seu irmão se salvou Por erros de arbitragem Erros de arbitragem Aí eu falei, não, não foi Não foi Se tem algum palmeirense que Vai falar que o Palmeiras não foi Totalmente assaltado No Beira Rio Dois pênaltis, Clarice Quem acertou e não vai pagar aqui sou eu Tapetense Perfeito galera, vamos começar Palpitão do mês de junho Palpitão do mês de junho É, obviamente todo mundo quer que o Skitter perca Mas acima que o Skitter perca Todo mundo quer que o Palmeiras seja campeão Então vamos começar Palpitão mês de junho Leandro, diga os jogos Vamos lá Família Palestrina Nós vamos começar com sábado agora Esse sábado, dia 10 Em Allianz Parque Quatro horas da tarde O Palmeiras Opa O Palmeiras vai pegar quem? Família Palestrina Assista o último vídeo E veja que o Skitter Copia Os meus três primeiros palpites O Palmeiras pega quem? Copia Fala, fala, fala Palmeiras e Tapetense Ah legal, você vai jogar contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras Edita essa piada Beleza Jogo, jogo Palmeiras e Tapetense Às quatro horas da tarde O Palmeiras vence o jogo por 3 a 0 Palmeiras e Fluminense em Allianz Parque Fluminense freguês do Palmeiras Palmeiras 2 Doce 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 Palmeiras 2 Palmeiras 2 Fluminense 0 Skitter Quer copiar já? Espera, espera, espera Espera Quem perde o palpitão Não, tem essa não Paga castigo, não é? Só um minutinho Não Só um minutinho Não Falei que não Não, não Que isso? Tinha um pozinho de café aqui Café? Café, café Pozinho Não, não Café É sério? Vai Skitter Skitter Skitter, seu palpite Skitter, seu palpite Palmeiras e Fluminense Skitter Palmeiras 1 1 1 1 Família palestrina 1 a 0 O Eliseu Alfred O Eliseu Alfred Colocou aqui nos nossos comentários O castigo Comer pó de café puro Eliseu Alfred Só dá um sorriso pra câmera aí Skitter Traquinas isso aí Skitter Meu Deus Você engole logo Família palestrina Pra quem tá conhecendo o palpitão Cusboca hoje É o seguinte Quem perde o palpitão No caso é sempre o Skitter Realiza um castigo Que quem escolhe é você Então ponha nos comentários Como o Eliseu Alfred Colocou Comer pó de café Gostou Skitter? Cafézinho Bom Faz bem Skitter Faz bem Skitter Skitter te ouve É um idêntico Nossa Que horror Seguindo aqui Vamos lá Para a terra De Ariel A pequena sereia É Ariel ou Muriel? Ariel Ariel né Pode crer Tem a Úrsula também Tem Legal Tem Skitter também Come café Skitter café Família palestrina O Palmeiras vai ganhar Do Santos fora de casa De 2 a 1 Com gol de cabeça Do Edu Dracena Que isso Cacete Cara Posso falar uma coisa? Se o Edu Dracena tiver um gol Tipo cabeça Eu ganhei o palpitão Não 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 tem isso Mas eu gostei Desse o palpite Eu gostei Desse o palpite E eu Eu imaginei essa cena Eu tive um déjà vu Dessa cena Déjà vu não Porque não Aconteceu Mas vai acontecer Só que eu não sou Skitter Então eu não vou copiar Seu resultado Palmeiras 1 a 0 Gol de Borja Skitter vai lá Seu palpite furado Eu só vou ter que falar Uma coisa que é meio chata Mas tive um Um insight Tive um insight Aqui Ruim Santos fazendo um gol Santos fazendo um gol E o juiz apitando o final do jogo Palmeiras 2 a 1 Gostei né Você copiou o meu placar de novo Skitter Você copiou o meu placar de novo Skitter Palmeiras 2 a 1 Meu Deus do céu Eu vou seguir aqui Porque eu não tenho mais paciência Só um minutinho Só um minutinho Puta que pariu Eu vou guardar pro próximo Porque ele já falou O legal é ele falar O plagiador Vamos Putz Aí domingo dia 18 de junho A gente vai pra Arena Fonte Nova De novo Fora de casa A sequência do Palmeiras tá complexa Palmeiras e Bahia Na realidade Bahia e Palmeiras E esse jogo vai ser novamente 2 a 1 pro Palmeiras Bahia vem jogando bem Bahia tem o melhor ataque da competição É um jogo duro É um jogo duro Bem duro Porém 2 a 0 Palmeiras Deixa eu falar antes Voa voa aviãozinho Deixa eu falar antes Não dá pra entender nada Pera aí Pera aí O placar tudo bem Pera aí Pera lá Hoje Quando estamos gravando Bahia tem a melhor defesa Junto com o Palmeiras Acho que vai ser um jogo difícil Aí beleza Faz com a mão Vai Palmeiras Palmeiras Fala com a galera Palmeiras 1 Sorria Palmeiras 1 Bahia 0 Vamos pra prazer Você não copia ninguém Bebe água Vamos seguir Família Palestrina A gente volta Para a Arena Aqui em São Paulo Para o Allianz Parque Na quarta-feira Dia 21 de junho Tinha água no regulamento? Ah eu tô com dó Vai vai Tem que engolir Tem que engolir Vai mistura aí Vai ficar café Vai vai Aí um frappuccino Aí dos Boca Vai Próximo jogo Leandro Boca Deu o seu devolve Próximo jogo Dia 21 de junho Uma quarta-feira Às 9 horas O Palmeiras Pega aqui em casa O Atlético Goianiense E o jogo será 3 a 0 Para o Palmeiras Palmeiras e Atlético Goianiense Fala Pelo amor de Deus Palmeiras 4 a 1 Bom palpite Skitter Bell Palmeiras 2 a 0 2 a 0 Ah não Domingo 25 de junho Palmeiras vai a Moisés Lucarelli Pegar Ponte Preta E vai ser 1 a 1 Essa bosta 2 a 0 Palmeiras Que isso Fecho contigo Café Café no Skitter Café no Skitter Café no Skitter Nossa que nojo Que nojo Tem algo a falar não? Tenho Vou pra cara Vai lá Nossa que nojo Tá no bala não Engole Engole de vez Engole de vez Vai Vai Ponte pra dentro Vai Ponte Palmeiras fora Fala Te avesso a boca Nossa Tô dando um pouco de nojo 0 a 0 Como? 0 a 0 Repita Ai caralho Que doido Família Palestrina Possivelmente Dia 28 desse mês Uma quarta-feira Nós temos o primeiro jogo Válido pelas quartas de final Da Copa do Brasil Possivelmente Possivelmente Entre Palmeiras e Maricotas E o jogo será 2 a 0 Pra Sociedade Esportiva Palmeiras Em Allianz Parque Me senti a mãe de Ná Porque esse eu acertei na mosca Eu ia falar 2 a 0 também Mas eu não gosto de copiar Vou falar Vou falar Eu não gosto de copiar Telespectador não merece isso Skitter não merece isso Você não merece isso Porque deixa o programa sem graça Então você tem o mérito Você tem o mérito de começar Não sei Tô meio zoando É Palmeiras e Cruzeiro Em Allianz Parque Jogo Eu não sei Vai Cara eu vou de Vai Eu vou de 3 a 0 Pro Palmeiras Caraca Acabando com o jogo Joga Libertadores E manda o time reserva Pra Minas Escrita aí Agosto Mais conhecido como Cafézinho Lá Só um minutinho Nossa não dá Só falta duas Aí acostumou Charme Skitter Charme Café Ai que nojo Que nojo Sem catarroca Nossa senhora O senhor acha que o cheiro de café é bom Vai Skitter Vai Skitter Palmeiras e Cruzeiro Palmeiras e Cruzeiro em Allianz Parque Quanto? Para de rir de mim Para Para Não é legal Não é legal Alfred Não é legal Bom Palmeiras e Cruzeiro em Allianz Parque Palmeiras 2 a 1 2 a 1 Péssimo resultado 2 a 1 Mas da última vez que foi Palmeiras e Cruzeiro Foi 2 a 1 E lá foi 3 a 2 Com show de Cristo Pois é Colasso do Cristo Show de Cristo Família Palestrina Esse foi o palpitão com os boca E você já sabe né Comente aqui Claro O palpite de vocês Para todos esses jogos E não deixe de comentar um castigo Um A gente vai escolher um dos castigos E o Skitter vai Claro Vai pagar Da próxima vez que ele perder Exatamente Rapaziada E é isso Bom Tá na cara Comente aqui Pode ser a sua escolhida da próxima vez Curtos boca Facebook Instagram E não deixe de deixar o seu like aqui E se inscrever no canal É muito importante pra gente Que você se inscreva no nosso canal Tá com o dente de gambá Zou o Skitter A vontade Tamo junto É nóis Até o próximo palpitão E falou